Eu entraria agora com um stop curto, que inclusive vai ser um dos temas que eu vou abordar aqui, de gerenciamento de risco. Nesse momento de indefinição, o nosso stop tem que ser curto, pessoal, e o nosso alvo tem que ser interessante, certo? Se a gente quiser entrar nesse rompimento, nosso alvo está lá, próximo da linha de tendência, nos 4,100, e eu não estenderia meu stop por mais que 3%. Então, 3,780, daria aí uns 2,5%, correto? Seria uma operação interessante, E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí